E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo para o canal. Vou estar mostrando para vocês como se está uma tomada. Fique comigo, tá, gente? Não saia daí, vê o vídeo até o final, vocês vão se surpreender com o final. Bora lá? Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês aqui que eu tenho dois condutores das mesmas cores, que é o verde, né? Eu identifiquei esse aqui com essa fitinha amarela aqui para poder... e vai ser o terra. Quando chegar no final da tomada, vai para mim não ter dificuldade em identificá-la. Eu vou estar aqui passando agora, vou fixar aqui na sonda, lembrando que os fios tem que ficar ao contrário, gente, para não dar errado. E aí, vocês não reparam não, eu estou gravando aqui sozinha, se o vídeo não ficar muito bom, vocês me perdoam. Aqui, ó, quando ela já está fixada, ó, agora eu vou estar passando aqui. Aqui, galera, é muito fácil de fazer. Eu vou estar passando aqui. Vou estar passando a sonda aqui até o fim, quase terminar, né? Aí eu vou estar fazendo as emendas. Aqui, ó, vocês não podem deixar a sonda ficar engolada, não fica bom. Aqui. 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 Aqui, gente, eu tenho aqui o fio azul, o verde e o preto. E correspondente aqui o preto, que vai estar correspondendo o faz, e esse verde aqui que é o terra, e o azul que é o neutro. Aqui eu estou usando esses dois condutores verde, mas eu identifiquei esse aqui com a fita isolante amarela, que vai estar correspondendo o terra, gente. Aqui, gente, eu vou estar fazendo a ramificação aqui e vou estar fazendo as conexões. Aqui, gente. Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora, gente, eu vou estar aqui fazendo as emendas aqui, para poder estar conectando aqui no conector. Esse que vai ser equivalente ao perno. A gente vai estar fazendo aqui a emenda aqui, né? Tchau. 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 uma tomada, ligar um chuveiro vocês tem mais aqui, largo e aprender, gente, tem coisa melhor viu? um beijo pra vocês, dá aquele like obrigada